Eu sou Henrique Tucci, psicólogo analítico comportamental, mestre em educação especial pelo FSCar e coordenador do curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas aqui na Faculdade Psicológica, a FAPSE. O curso de gestão estratégica de pessoas da FAPSE é um curso de pós-graduação voltado para todos que atuam junto a equipes de trabalho e organizações. Nesse curso você vai ter uma visão que abrange os aspectos fundamentais de um grupo de gestão de pessoas, como por exemplo, os temas como cultura organizacional, seleção e atração de talentos, treinamento e desenvolvimento de pessoas e também temas avançados que permitem ampliar a visão sobre o mercado de trabalho e como podemos interagir junto às equipes, promovendo-as para enfrentar os desafios do dia a dia. Nesse sentido, o curso foi preparado também por pessoas que são atuantes na área de gestão de pessoas com experiência teórica e prática. O curso vai se desenvolver por 20 meses, são 360 horas, em que você vai ter a oportunidade de, uma vez ao mês, aprofundar-se em cada um desses 16 temas para que, junto à nossa equipe, tenha a oportunidade de levar para o seu trabalho, praticar tudo o que foi discutido em sala de aula e fazer com que sua equipe se desenvolva, que o seu trabalho seja diferenciado. Nós teremos encontros, então, a partir do dia 18 de abril, com nossa turma já confirmada e esperamos você entre em contato com a gente pelos nossos telefones ou pelas nossas redes sociais. Aguardo acompanhar você aqui.